A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 8, a Operação Fake Hoops, cujo objetivo é desarticular um grupo criminoso dedicado ao contrabando de migrantes de Rondônia para os Estados Unidos da América. As denúncias de crimes ligados à imigração ilegal só aumentavam e o Estado de Rondônia tem sido um canal desses ilícitos. Cerca de 30 policiais federais atenderam a mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Jiparaná contra seis alvos localizados nas cidades de Jiparaná, Vale do Paraíso, Ouro Preto do Oeste e Porto Velho. As investigações tiveram início quando uma pessoa foi presa apresentando documentos falsos na Delegacia da Polícia Federal em Jiparaná. O objetivo dele era expedir documentos do filho para que os dois pudessem entrar ilegalmente nos Estados Unidos a serviço dos conhecidos coiotes. A viabilização da entrada ilegal de brasileiros em países estrangeiros visava a obtenção de vantagem econômica, sendo identificado no decorrer da apuração que alguns dos alvos detêm, inclusive mediante ocultação de propriedade em nome de terceiros, patrimônio totalmente incompatível com os rendimentos lícitos registrados, possivelmente resultante dos altos valores pagos aos criminosos responsáveis pela logística de entrada de brasileiros no exterior. O nome da operação é uma referência às falsas esperanças geradas pelos criminosos naqueles que se aventuram pelos campos da migração ilegal.